Vestido de carteiros, dois criminosos tentaram assaltar agências dos Correios da cidade de Luiz Correia. A ação dos assaltantes só não aconteceu, porque o gerente desconfiou e impediu a entrada da dupla. Era por volta das 7h20 da manhã quando os dois homens pararam o carro exatamente neste local. As câmeras de segurança aqui da agência dos Correios conseguiu pegar parte do veículo que ficou parado aqui fora. Os dois homens desceram, um deles tinha o embrulho na mão, possivelmente a arma que ele ia utilizar para render os funcionários dos Correios. No momento em que eles se aproximaram aqui do vidro, o gerente que estava logo ali no balcão observou que aqueles dois funcionários não faziam parte aqui da agência e pediu para que o guarda viesse até a porta e trancasse. Tinha várias pessoas que aguardavam a liberação aqui da agência para adentrar no Correio e os dois homens ficaram aqui na porta pedindo para entrar. Ao perceber que o gerente estava ligando para a polícia, os dois falsos agentes dos Correios simplesmente saíram pela porta, pegaram o carro e foram embora. No vídeo gravado pelas câmeras de segurança, é possível ver os criminosos aguardando a agência abrir as portas. Como os planos dos assaltantes não deu certo, eles saíram, de forma tranquila, carregando um objeto que possivelmente seja uma arma. Então quando a polícia chegou lá, eles já não estavam mais nas proximidades, fizemos busca. Então, passando informação também para Parnaíba, pedindo um apoio. Mas até chegar as informações do carro, ficou difícil para a gente. Esta é a segunda vez, somente este ano, que a agência dos Correios de Luiz Correia se torna alvo dos criminosos. Embora há pouca segurança, a informação é de que, nos próximos dias, as agências dos Correios ficarão sem vigilantes. As empresas que fornecem os serviços para os Correios tiveram os contratos suspensos, facilitando as ações dos assaltantes. E as pessoas vão se protegendo e ajudando também no trabalho da polícia, evitando que aconteça esse tipo de ocorrência aqui na nossa área. A polícia agora investiga se os bandidos são os mesmos que assaltaram, no dia 19 desse mês, a agência dos Correios de Piripiri. Na ação, os assaltantes chegaram a levar um carro dos Correios. De acordo com a polícia, dois criminosos chegaram à agência se passando por clientes e, logo em seguida, anunciaram o assalto, levando toda a mercadoria que estava no veículo.